Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à meditação da ação do raio rosa do amor divino. Eu recomendo que você faça essa meditação toda terça-feira, para que essa energia seja amplificada. Juntos, vamos nos concentrar na influência transformadora e curadora das energias do amor divino. E sabemos que o amor é a substância que cria, que transforma, que cura e harmoniza todas as coisas. Portanto, tome um tempo para inspirar e fundir-se com esta chama do amor divino. E nesse momento, eu vou compartilhar com você uma breve visão geral dos sete raios ou chamas. E seria muito benéfico para você, a cada dia, se concentrar nas energias de um dos sete maiores raios que inundam o planeta provenientes da fonte do Criador. As energias dos sete raios inundam o planeta constantemente, mas em cada dia da semana, um dos raios é enfatizado. E trabalhar dessa maneira, com os sete raios, vai ajudar você a equilibrar as energias de forma mais profunda nos seus sete chakras principais. E isso trará muito mais equilíbrio e facilidade à sua vida, no processo da ascensão e iluminação. Os sete raios principais, e mais tarde, os cinco raios secretos, devem ser equilibrados e governados a fim de avançar para uma maior sabedoria e maestria em seu futuro cósmico. Em Telos, já trabalhamos mais eficazmente amplificando em nossos corações, nossas mentes e nossas atividades diárias as energias específicas de cada dia da semana. E nesse momento, eu convido você a sinceramente experimentar tudo isso. E você ficará surpreso ao descobrir e experienciar o aumento de energia que está disponível para você, para mim e para todas as pessoas que se permite e se abre, sentir e desfrutar dos benefícios que esta influência energética e transformadora, curadora das energias do amor divino, fará na sua vida. À medida que você se funde mais e mais com essa chama, as limitações começam a se dissolver e você se torna mestre do seu destino. Então, vamos começar? Inspire. Incha bem o pulmão. Mantenha a respiração por quatro segundos e solte, expirando pela boca. Deixe o ar sair o máximo que você puder. Mantenha fora por quatro segundos e volte a inspirar. E se continue nesta respiração profunda e calma, de forma arritmada, e apenas acompanhe a minha voz. E amados, todos os raios são importantes. Nenhum deles pode ser negligenciado ou deixado de lado. Eles trabalham juntos em grande harmonia para ajudar na restauração de sua alma e do paraíso perdido. A realização do eu e a maestrina divina decorrem da aplicação diária e assídua dessas sete chamas, pois você é o arquiteto e responsável pela sua vida. Essas imortais e eternas chamas de Deus funcionarão para você enquanto você trabalhar com elas. O processo espiritual é obtido pela aplicação recorrente das leis de Deus, das energias divinas, através dos sete principais raios, pela limpeza do karma e do corpo emocional. E é importante que, diariamente, você reserve algum tempo para fazer o seu trabalho espiritual e interior. E a invocação das chamas do amor de Deus e de seus atributos abre a compreensão para uma maior aplicação das leis cósmicas. Portanto, continue respirando profundamente de forma ritmada. Inspire. Calmamente. Encha bem o pulmão. Mantenha sua inspiração por quatro segundos e solte. Libere o máximo que você puder da sua expiração. Mantenha por quatro segundos e volte a inspirar. E nesse momento, inunte-se das maravilhosas chamas e visualize o seu corpo nesse momento. O espaço onde você se encontra. E nesse momento, nós vamos entrar num estado mais relaxado de consciência, iniciando esse relaxamento pelos seus pés. Então, vai relaxando os pés, os tornozelos, relaxe as ponturrilhas, os joelhos, relaxando as coxas, relaxe o quadril, o abdômen. Respirando profundamente e calmamente, vai relaxando o peito e relaxe a coluna. Relaxe os ombros, os braços. Relaxe os outros. Relaxe os olhos. Relaxe os seus pés. Relaxe o pescoço. Atrás da sua cabeça. E vai relaxando a face do rosto. Relaxe os olhos, a sua mandíbula, a língua. E por último, relaxe o couro cabeludo. E perceba que o seu corpo está cada vez mais relaxado e as suas emoções também estão relaxando. Permita sentir a música entrando dentro de você. Isso. Muito bem. E nesse momento, visualize a chama e o raio rosa do amor divino no centro do universo. E o raio rosa do amor divino desce do centro do universo. E entra no topo da sua cabeça. Se espalhando para cada célula do seu corpo. Visualize a energia do raio rosa descendo pela sua coluna. Até o seu coração. Visualize a energia do raio rosa brilhando no seu coração. A medida que você vai respirando, a sua conexão com seu eu superior expande e vai sentindo as suas células entrando em estado de graça e gratidão. Suas células estão sorrindo. E os seus órgãos estão sorrindo. E os seus órgãos estão sorrindo. Desce a energia do raio rosa do raio rosa. E vai passando pelas suas pernas. E vai passando pelas suas pernas. Chegando aos seus pés. E vai até o centro da terra. Vai entrando em contato com Gaia. Com a Mãe Gaia. Com a terra. Com os vegetais. E com as águas. E perceba que toda essa energia já existe em cada célula do seu corpo. Te purificando e te abençoando. Então traga toda essa energia de volta para o seu coração. E através desse fluxo de luz, visualize a energia do raio rosa do amor divino subindo pela sua coluna, saindo do topo da sua cabeça. Subindo, subindo, subindo e conectando ao centro do universo. E do centro do universo, a energia da chama e do raio rosa do amor divino, desce entrando no topo da sua cabeça. Sinta o influxo de luz dessa energia passando por você. Descendo pela sua coluna. Você é um eixo único e central canalizando toda essa energia. Então sinta todo esse influxo de luz passando por você, através do raio rosa do amor divino. E toda essa energia é amplificada. E você pode sentir toda essa energia em movimentos involuntários no seu corpo físico. E está tudo bem. Agora, visualize o centro do universo. E do centro do universo, desce uma espiral sagrada, através do raio rosa do amor divino. E essa espiral vem descendo e vai descendo até o centro da terra. E do centro da terra, ela volta por você, através desta espiral sagrada do raio rosa do amor divino, subindo ao centro do universo. Você, neste momento, é um canal de cura na perspectiva divina mais elevada pelo Criador. Então, vamos aproveitar esse momento para usar toda essa energia amplificada através do amor divino. Concentrando a sua atenção no seu coração, visualiza o seu coração como um sol lindo e brilhante na cor rosa do amor divino. E canalizando toda essa energia vinda do centro do universo e do centro do universo e do centro da terra. Concentrada no seu coração, visualiza o seu coração emanando toda essa energia a todo o globo terrestre. Visualize o globo terrestre na cor rosa do amor divino, que é amplificada neste momento, através do seu coração, do meu coração e de todas as pessoas que estão conectadas a essa meditação. E vamos emanar todo o amor que sentimos dentro do nosso coração para a nossa mãe Gaia, conectando a todos os corações de todos os seres vivos do planeta Terra. E através do amor divino, eu sinto paz. E através do amor divino, sentimos a gratidão por fazer essa conexão. E através desse sentimento verdadeiro e sincero, vamos colocar a nossa sincera intenção do que você deseja para a nossa mãe Gaia. Para o nosso planeta e para toda a humanidade. Vamos jogar a energia do raio rosa do amor divino para todas as pessoas. Para aquelas pessoas que te feriram. Para todas as pessoas que ferem umas às outras. E vamos amplificar a energia do raio rosa do amor divino. Para trazer a paz. Para trazer a paz. A harmonia. A compreensão. A empatia. E a paz. E vamos deixar que toda essa energia flua de forma natural. E vamos deixar que toda essa energia pura haja de forma natural em todo o nosso globo terrestre. E colocando a sua atenção no seu coração, vamos unir as nossas palmas das mãos. Em sinal de prece, unindo os nossos polegares ao nosso coração. E vamos agradecer por esse momento, por esta conexão. Vamos agradecer a vida. Agradecer pela oportunidade de estar aqui no planeta Terra, nesse momento. Fazendo esta conexão juntos, através desta meditação. E vai trazendo a energia do centro do universo para o seu coração, do centro da Terra para o seu coração. E vai colocando a sua intenção mais sincera e verdadeira do que você deseja para o planeta Terra. E vamos colocar a sua intenção do que você deseja para a sua vida e para a vida dos seus amados. Jogando todo esse amor, esse raio rosa do amor divino, para todas as pessoas que te feriram. E para toda a humanidade. Gratidão por fazer esta meditação comigo. Está feito. Assim é. Gratidão do fundo do meu coração, por estarmos juntos. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia. E se você gostou de fazer esta meditação comigo, compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. E amanhã, nós nos vemos na meditação da quarta-feira. Amplificando a energia dos sete raios do amor divino para todo o nosso globo terrestre. Muita paz, muito amor, muita luz para todos vocês. Lembre-se de deixar o seu like e o seu comentário é muito, muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho juntos. Um beijo no coração e nos vemos na próxima meditação. Namastê. Amplificando a energia dos sete raios do amor divino para todos vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL